O deputado Raquel Muniz, depois Severino Ninho. Senhor presidente, senhores deputados, quero nessa primeira reunião do mês de setembro, considerado setembro amarelo, chamar atenção para o mês que é dedicado à prevenção ao suicídio. Não é drama, não é para chamar atenção, nem é falta de Deus. É depressão que leva jovens, adultos, idosos a cometer suicídio. Nós temos que parar este mês, chamar atenção do Ministério da Saúde, na nossa Comissão de Seguridade, Saúde e Família, os parlamentares que representam o povo brasileiro, para mostrar uma grande causa de morte neste país, que é depressão. Portanto, quero mais uma vez registrar nos meios de comunicação desta casa, na voz do Brasil, que setembro amarelo não é drama, não é para chamar atenção, nem é falta de Deus. É depressão.